Eu vou falar na real Vocês podem ficar na outra forma Eu não gosto de beber vocês fundidos Não entendei tanto Vamos para outro lugar É que a gente vai batalhar Tá legal Turma, se reúne aqui Vou mandar as coordenadas do mapa pra você Eu vou convidar esses lindos soldados de olhos vermelhos Dominados por mim para olhar a cara Vai lá, turma Chega! Tipo essa explosão! Me... Me... Ora, 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 ora Você também me conhece, Dragon Ball? Não entendo, eu também entendo Eu não tenho o poder de Dragon Ball Dragon Ball Pra você Qual é que eu conheço a Brw... 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 Ah, meu sonho... rosna... E não é muito mágica Zinho Du... Dele... Tá, tá legal, deixa que eu cuido deles, Lado Humano pela primeira vez, é, eu cansei de ser aranha agora, fica mais tímido assim, já chega, esse seu poder novo, eu vou estudar sobre ele, que dados, informações, tá, até que é bem forte, tá legal, vamos acabar com isso de uma vez por todas, toma, eu não vou deixar achar, eu não é possível, tá legal, talvez eu não tenha mais forças para derrotar vocês, mas o meu filho tem, e aí por que que a terra tá vermelhando e por que que o chão tá tremendo? Oi mãe, eu vim acabar com eles agora! Ah, eu não vou permitir! Ah, eu ganhei isso! Tchau! 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 E aí